E aí galera, você vai assistir mais uma aula do canal do vlog do professor Bruno e não se esqueça de clicar no gostei, isso aí ajuda bastante, tá? E se inscreva no canal para ficar recebendo sempre as novidades aí das novas aulas, novos cursos, novos módulos e por aí vai, tá bom? Bom, boa aula! Fala galera, beleza? Professor Bruno na área com mais uma videoaula do curso de Unity, isso aí. E nessa aula nós vamos ver um outro comando, uma outra estrutura de decisão que é o switch case, uma estrutura bastante interessante e muito importante aí, uma alternativa ao if, em alguns casos, para tomada de decisão, tá certo? Então vamos lá, já vou iniciar o meu script aqui, joia, o nome vai ser switch case, ok? E vamos ao monodevelop, beleza? Estrutura aberta, código básico aberto aí, né? Vamos ao nosso programa. Inicialmente nós vamos criar uma variável, essa variável ela pode ser inteira, enfim, vou criar uma variável inteira aqui, vou chamar de opção, opc, e vamos ao switch case, entender o funcionamento aqui do programa. Vamos lá, é bastante simples o funcionamento do código, né? É bastante simples. Vamos colocar aqui o nosso comando switch, o switch, ele necessita de uma variável, como parâmetro aqui, que vai indicar o valor selecionado, tá? No meu switch, para o meu switch tomar a decisão. Então, eu vou colocar a minha variável inteira aqui, opc, a minha opção selecionada, embora eu ainda não tenha feito nenhuma opção, não tenha atribuído nenhum valor ao opc, a variável opc, nós já vamos utilizar no switch só para a gente entender o funcionamento. E é basicamente o seguinte, eu vou atribuir, suponhamos que isso seja um menu, um conjunto de seleções, o usuário tem que selecionar uma ação, por exemplo, e ele vai indicar essa ação através de um número, tá? Então, nós vamos colocar o opc aqui, atribuir, por exemplo, o valor 1 ao opc, né? Indicando aqui a opção número 1. Então, o switch, ele faz o teste na variável indicada, no caso, no opc, e toma decisão de acordo com o caso indicado aqui, com o case relacionado ao valor do opc. Então, caso o valor de opc seja zero, já vamos mudar um pouquinho essa formatação aqui, que essa indentação vai atrapalhar a gente, igual naqueles outros programas. Basta a gente vir aqui, em tools, options, behaviors, aqui, e identação, modo de identação, basta a gente colocar aqui, noni, sem modo de identação, ok? Então, ele não faz a identação automática para a gente. Muito bem, podemos deixar também aqui, vamos voltar aqui rapidinho, behavior, estava em smart, né? Eu posso deixar automática aqui também, tá? Ou smart, que às vezes atrapalha um pouquinho, a indentação fica meio esquisita. Então, caso a opção selecionada, a opção indicada, né? A opção atribuída, o valor atribuído a variável opc seja zero, ele vai realizar os comandos que eu determinar aqui no case zero. Então, eu vou colocar um debug, log, por enquanto, e ele vai indicar um texto aqui, ó, valor selecionado zero. Certo? E aí eu posso colocar, obviamente, no meu programa, quantos comandos eu necessitar aqui dentro desse case, tá? Eu vou criar uma rotina inteira de programação, caso o zero seja a opção selecionada aí na variável opc. Tá certo? Posso colocar funções, métodos aqui, que nós já vimos, e por aí vai. Eu vou colocar só o debug log. Uma parte importante, gente, é a cada final do case, nós temos que finalizar com o comando break. Tá certo? Então, eu posso ter colocado 50 comandos aqui dentro do case. Ao final, a gente indica o break. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos montar um outro caso aqui. Case, caso o valor de opc seja um... Então, ele vai dar aqui um debug. Debug log. Valor selecionado. Vamos só escrever. Escrever aqui um. E aqui só escrever zero. Zero. Beleza. Joia. Então, no final do case, não podemos esquecer do break. Break. Case. Caso o valor de opc seja dois, ele vai... Vou colocar aqui um debug. Log. E ele vai escrever dois. No final aqui, um break. Muito bem. Então, eu determinei aqui três valores possíveis para o opc. Se o opc for zero, for um ou for dois. Um outro caso importante aqui no switch é um valor de full. Então, vamos colocar aqui um default. O default é o seguinte. Caso a opção indicada, a opção dentro do... O valor dentro da variável opc não seja nenhuma das alternativas acima, caso seja qualquer outro valor, ele vai cair no default. Então, eu posso colocar lá... Se eu indicar no opc o valor 5, ele vai cair no default. Se eu indicar o valor 1, ele vai cair aqui no case 1. Se eu colocar o valor 10, ele vai cair no default. Então, vamos colocar aqui para o default. O meu debug log vai ser o texto aqui. Outro. Vamos colocar aqui valor inválido. Valor inválido. Opa, faltou acento aqui. Rapidinho. Beleza. Valor inválido. E finalizo com o break. Basicamente, está aí a minha estrutura switch. Está certo? Então, veja bem. Eu indiquei aqui um valor para o opc e estou testando os valores possíveis desse opc. Da variável opc. Então, caso o valor for 0, ele entra aqui nesse bloco e realiza esses comandos aqui. Caso o valor seja 1, ele vai entrar nesse bloco e realizar esses comandos. Se o valor for 2, ele entra aqui. E se for diferente de 0 ou 1 ou 2, qualquer outro valor, ele entra nesse bloco aqui. Só para ficar claro, vamos fazer a mesma situação usando o if. Então, eu faria assim. O if opc igual a 1, a 0 primeiro, né? opc igual a 0. Ele vai dar um debug log contexto 0. Caso o contrário, se opc for igual a 0, ele faz isso. Caso o contrário, se opc for igual a 1, ele cai nessa outra situação aqui. Debug.log, escrevendo o valor 2. Caso o contrário, se opc for igual a 3. Ah, não, não tem 3, né? Não, é 2 ainda. Olha, eu viajando aqui. Ainda 2. Aqui é 1. Beleza? Aqui é 2. Debug.log.2. Caso o contrário, se não for nenhuma dessas opções, ele dá aqui o debug.log. com o valor inválido. Certo? Então, olha só. Deixa eu salvar aqui de uma vez. Exatamente a mesma situação aqui no if, no switch e no if. Está vendo? Então, o resultado vai ser exatamente o mesmo aqui. Vamos salvar. Já está salvo, né? Vamos colocar esse script aqui. Opa! Deu um errinho aqui. Na linha 39. Deixa eu verificar isso aqui. Na linha 39. Ah, tá. Na verdade, não foi na 39. Foi na 38 que refletiu na 39. Aqui, ó. Faltando ponto e vírgula. Então, salva. Vamos voltar aqui para a Unity. Deixa ele atualizar. Beleza. Vamos pegar. Deixa eu ver se na câmera não tem nenhum script. Não tem. Então, vamos anexar o nosso switch case aqui na câmera. Vamos ir para o console e rodar o nosso game. Então, como o opc tem valor 1, ele escreve aqui, ó. 1. Esse primeiro 1 é do switch case e esse segundo 1 é do if. Está vendo? Vamos mudar aqui para valor 2. Então, ele vai cair nessa segunda situação aqui. Tanto no switch como no if. Vamos lá? Beleza. Vamos lá. Vamos play. Ok, olha lá. 2 do switch e 2 do if. E se eu colocar um valor diferente? Se eu colocar aqui opc igual a 10. Então, no switch case ele cai no default. E na estrutura do if ele cai aqui no último else. Vamos ver isso daqui. Atualizou. Dei o play. Olha lá. Valor inválido no switch. E valor inválido do if. Beleza. Muito simples. Está vendo? Então, nós podemos usar essa estrutura aí. Uma série. Um monte de casos. Para selecionar. Ajuda na seleção de item de inventário. Quando a gente vem trabalhando com matriz, vetor, né? Que são os arrays, listas. Quando a gente começar a entender como que a gente pode construir um inventário. O switch case ajuda bastante para indicar o item selecionado, né? Ou tomar uma decisão de acordo com o item selecionado no inventário, tá? Chegando nessas aulas. Quando a gente conhecer essas estruturas aí de array. Nós podemos criar aí essa estrutura de inventário usando o switch case. Tá bom? Beleza. Então, só fazendo o resumo aqui do comando. O que a gente precisa? Eu preciso de uma variável para atribuir um valor inteiro. O switch simplesmente vai receber o valor dessa variável. E parar em cada um dos blocos de acordo com o valor dessa variável. Então, no nosso caso aqui. Caso o valor de OPC seja zero, ele entra nesse bloco e realiza esses comandos. Caso o valor seja um, ele entra nesse bloco e realiza os comandos. Caso seja dois, entra aqui. Se não for nem zero, nem um, nem dois. Qualquer outro valor, ele vai entrar na estrutura default e realizar os comandos. Uma coisa que a gente não pode esquecer na estrutura switch. É o break. Aqui no final de cada caso. Certo? Beleza. Então, é isso aí. Essa aula nós aprendemos a estrutura switch case. Bastante importante aí para a gente. Tá bom? É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de clicar no joinha para ajudar. Certo? E se inscrever no canal para estar sempre recebendo as novidades. Os novos vídeos, os novos cursos, os novos módulos e por aí vai. Tá bom? Aí tem os contatos, o Twitter, o blog, o e-mail, dúvidas, sugestões. Postem nos comentários ou mandem por e-mail. Tá bom? Até a próxima aula. Tchau, tchau. 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 Tchau.